O que é o nome? O nome é Marcos. O que é o estado de atividade, Marcos? Eu acho que eu fiz. Então, eu vou curtir todo o jogo e fazer ou eu sou hoje, gostaria? Tudo de onde é? Se você mandar uma mensagem para que essa gangue faça, o que você quer fazer? Ele falou obrigado. Ok, Marcos, por favor, quem foi o melhor jogador daquele torneio? Tinei. E que mensagem tomaram Tinei? Ele levou de bola. Provavelmente, de Ponta Gato, como é o nome? Nina. Ruti. Ok, Nina com Ruti, duas meninas de Ponta Gato que saíram hoje a jogo. Provavelmente, já ouviu tudo o jogo que fizeram, gostaria? Sim. 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 Ok, e o que você acha de que é a atividade ali? É uma ideia... Fiz. A boa, Ruti? A minha atividade me fez para morrer naquela esfera ali, que tive. Numa atividade na Ponta Gato, foi bom convívio ali com pessoas. E a minha atividade me foi divertido, sim. Como é que foi um momento alto de criatividade? A minha atividade foi um alívio para mim, como um elemento de nascente e também como um adepto de sexta. A minha atividade me fez para morrer naquela esfera. Eu também. E a minha atividade me fez para morrer naquela esfera. A minha atividade me fez para morrer naquela esfera. Mas também, para criar mais atividades. Agora, quem foi o meu jogador ou qual foi o meu jogador preferido? Naquele grupo que vai na final, na essência. E eu estudei jogando direto, mas... Mas tem um que que sabe? E Lito foi o melhor. Eu e Lito? Elton, Cosa é que você acha daquele atividade? Bom. É um atividade bom. E ele jura muito. Jura maior? Mora aquele atividade e ele jura? Ultimamente, não estava a falta fazer um pouco com os atividades. E queria enganchar, mas foi bom. Ok. E Lito, Hoje é tudo o que eu quero fazer. Eu acompanho a tua atividade de início para ver? Não. Eu acho que é meu. Mas você sente algum entusiasmo? Você sente contente para o que você faz? Sim. Ok. Para a organização, o que você quer fazer? Que mensagem você manda para a organização? Muitas vezes. Esforço mais vezes. Alcança seus objetivos. Ok. Eu não sabia mais. Não estamos com todos os dias. Eu acho que é meu. O que é meu? E o que eu retornei? Foi meu. Nunca estava certo, mas. Eu não estou a chamar nevinho. Filho, neve. Tanto é um obrigado, hein? Foi? Souonida. Uma conquista. direction da cidade. ииi". Eu gostaria de falar com o jovem Jason e o futuro grande jogador de Cabo Verde. Jason, o que você acha dessa atividade? Meu muito parceiro. Ok, e o Jason acha uma atividade que está muito bem feita. Jason, e quem é o melhor jogador de torneio, por favor? Lito. O que você acha da organização da atividade para morar mais continuamente? Eu faço tudo o ano. 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 Eu faço tudo o ano de meninas mais pequenos. E eu faço tudo o ano. Rafa, você curte a atividade? Já. Ok, Rafa, o que você quer passar na atividade ali? O que você curte para a Estaba ali? O que você curte para a Estaba ali? O que você curte para a Estaba? Música, mais alegre. Mais alegre. Ok, Rafa, durante aquele jogo ali, que jogado, que jogador que mais curte? Piteco. Piteco? O que você quer dizer para Piteco? O que você quer dizer para Piteco? O que você quer dizer para a Estaba? Um bom jogador. Rafa, e deixa um mensagem ali para a Organização que vai sair de atividade ali durante tudo que você quer dizer para a felicidade e orgulhoso? O que você está curtindo? Um bom relatório. Um dos fatores. Há minutos de fundo. O campeão da equipa também falou umas duas coisas. O que vocês acham do torneio? Não tem nenhum campeão da equipa? O campeão da equipa. O nome é? Chukui. O que vocês acham do torneio até hoje? O campeão da equipa foi bom. Já são mulheres que estão no torneio da nossa na final. E eu tenho uma ideia de ganhar a final. Quem foi o melhor jogador daquele torneio? Quem foi o melhor jogador daquele torneio? Ainda não sei falar. Ainda tenho que conseguir falar. Eu sou o responsável de torneio. Chukui. E que mensagem você deixou para os jogadores da final que sempre começaram? A mensagem você deixou para a equipa, para outras equipas, para não tentar jogar a bola, para não tentar fazer o melhor. O que é melhor jogar que ganhar. E depois a mensagem você deixou para não jogar. Para não jogar fair play, depois teremos vitórias. E depois para não fazer uma boa jogada, fair play. Tchukui. Última pergunta que a gente só fazeu. O que é que a Potoano naquele torneio tinha 15 anos que teve? Acho organização. Tipo organização. Para mim é organização. Mais organização. Você perguntava o nome? Espírito. Tavi. 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 Coisa que eu acho que ele tornei o diazo de início até hoje? Também eu acho que é um bom trabalho. E só que ele é organização. Condições de bola. Tavi. 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 Que mensagem tem para o tempo de rapaz? Tavi. 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 É um grande jogo e a dia a dia a dia a dia a dia da dia a 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 dia. Então para o Totoano, a próxima edição, o que você esperava em que tinha? Coisa mais melhor. Para o mundo. Na que aspecto mais ou menos? Primeiro a lugar a aspectso de bola e de bola também. Tavi. Muito obrigado. Bom jogo para aí as duas. É. Eu estou falando da minha atividade, mas você está perguntando qual é a minha atividade? A minha atividade é a minha atividade, e eu tenho três dias que eu estou bem, então eu estou com esse jogo, minha atividade com 57 anos de idade. Eu estava na cimenteira, eu estava bem, eu estava fozinha, eu estava na casa, eu estava fozinha, eu estava bem hoje. Eu estava relaxando, eu estava bem. Ele estava muito bem, eu estava bem, eu estava amando, eu estava bem, eu estava com janta, eu estava bem, eu estava com janta, então eu estava bem. O homem sempre foi, desde minha infância de juventude, eu gostaria de olhar o jogo, é por isso que eu estava bem, eu estava bem, eu estava com as atividades ali. E eu estava com o contínio? Eu estava com o contínio, não era o contínio ali. naquele lugar ali, eu estou ficando perto de casa hoje assim, tem condições para como que acolhe, principalmente o maior amigo que está lá para idade porque é jovem, que é criança que é talabático, que é mais adulto ali na redorce então eu não jogo sempre então conseguem até criar o tamanho para as fãs e para ali ninguém ali? o tamanho, então eu quero para as como que acolhe a minha sanidade, minha mãe já vai hoje, de minha sanidade, eu estou com 57 dia 5 a morrer, 58 a gente está bem mais perto, a gente está bem hoje última pergunta, seu que mensagem você deixa para quem acolhe a paz que junta e vai te virar? não está, isso continua sempre junto com os companheiros vivem a vivência o direito que nós tudo, não está bem, não está a gente sabe, para nós todos também para não está a gente feliz muito obrigado, então fala no seu nome minha a minha chama Rita Tavares Varela mora na Ponta Gato obrigado próxima hora aqui boa tarde boa tarde não está ali então hoje é que te virar ali não se perguntam o que é que você acha e tudo o que é que te virar e dizer que passa ali eu te virar ali nesses três dias ainda é muito intensidade ainda é muito está bem até próprio ainda ficava próprio um bom carinho esquisito de vinha porque me pensava era um jogo claro e normal qual e qual mas canto mesmo também nesses três, quatro dias ele é um jogo muito essencial jogo de grande categoria fica já com aquela emoção fica com o grande amor para ser já tudo o dia pode jogar aqui tudo o dia que é pouco tempo que a gente que a gente demanda o safado tem bem 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 grande vontade de vontade e prazer para aqueles jovens que estão ali para se continuarem com esse futuro com esse futebol normalmente que estão continuando com boa carreira porque o Miquel já está bem com 64 anos com mais quatro meses com o Ribeiro já motiva já não ia que eu se encolhem que está para mim que essas carreiras estão aí que vocês atirem luta por longa quatro vezes mais para a hora que vocês atirem carreira de 25 anos que são jogo batiga anos de idade 60 60 anos com quatro meses que são futuro também que são balas hoje e que são cheio de emoção cheio de felicidade cheio de futuro com boas carreiras que tudo está agora tudo bem e botar nós está ali com a organização daquele torneio ali na Ponta Gato ali nós está falando principal responsável é Cláudio Cláudio e aquele torneio ele é no âmbito de quê? Bom antes de mais então eu gostava de agradecer Deschan Sobe para disponibilidade de Vancouver e final do nosso torneio e em que falamos aquele torneio ele foi realizado no âmbito de de criação de associação de criadores de agricultores de Ribeiro Fontão não resolve fazer algumas atividades para não dinamizar a comunidade para não deixar alguém sabe que o ano só está funcionando e ele corre nos meses de setembro e como o mês de setembro é aquele mês que a Milka Cabral nasce e a Milka Cabral é um engenheiro agrônomo um homem ligado à terra e nós como uma associação ligada à agricultura e criação de gado nós estamos por bem no homenageiro com um conjunto de atividades não tem nem mais atividades para frente mas aquele torneio é apenas um de aquelas atividades e ele corre na quase duas semanas e não sei ali hoje para não ser aqueles dois equipos que conseguem o melhor resultado que é na Cendinha Robeira e Espírito Santo e não está esperado mas tudo está bem em cima tem estado que acontece jogos até de cor que tem emoção onde toda a equipa se reclama o boco é bem demais eu não sei mas que é só emoção de futebol e não está esperado mas tudo se corre de uma maneira qual tem sido o impacto de atividade que você está sentindo a nível de população de jogadores alguém que tem visita que tem visita a nossa não só um um impacto positivo bom está também positivo mora ali em Satoria pessoas de praticamente de uma zona de vila e não só são também pessoas de outro lugar e todo dia praticamente não tem um estágio cheio pessoas tudo estão bem se animados e jogadores e tem um chão coisas para em primeiro lugar tem alguns jogadores que levam a sério que jogam mesmo e o resultado é que eles que chegam na final eles levam aquele torneio a sério e eles conseguem seus resultados tem alguns que levam a sério tem aquele questão de alcoolismo tem outros jogadores que viram bebendo que trazam alguns comportamentos pouco adequados para a sociedade mas que ali para frente não resolvemos para nós sermos melhor e nossa cidade então a atividade de ter um se resultar para morrer até sirve para mostrar bom mas também que o parque que nunca está aqui hoje sim tudo que sirve para hoje a maior que a sociedade está morrer de certo modo não tem algum problema com socialização tem algumas pessoas que aprendem a estar na sociedade sociedade e comunidade não tem que aprender e compartilhar quer espaço quer alguma propriedade se nunca sabe compartilhar dentro da sociedade é claro que nunca tem choque durante aquele torneio não tive algum choque mas é só para não hoje a maior que a sociedade está para não saber que não está bem aborda esse problema para não resolver para não ter uma sociedade melhor no futuro é falando de futuro não se está falando com as crianças ali e uns que estão contentes para morrer a chance de jogar mas tem uns que fala quando pergunta a organização como é que essa traz de outro ano de novo para esse e para outro ano muitas ferras organizam aquele evento ali de uma forma mais grande onde nunca tem um globo só que as equipas que participam ali acima crianças e futebol feminino também não tem que trazer e muito mais para que as crianças ali nunca faz uma coisa com a tia ribadora nunca tive oportunidade de fazer um evento naquela visão que não tem não te queria para ir crianças no campo mesmo para jogar para morrer a mídica que eu acabei de falar criança é flor de revolução então não tem que pegar crianças para não avançar mas já que ano ele tive você começa já nunca te prometeu mas não te começa com um torneio já para morrer senão te causa algum desequilíbrio em relação ao rendimento escolar mas mais para frente ou a que coisa se está mais no caminho não te pensa e realiza um torneio que está acontecendo todo fim de semana de crianças e adolescentes dentro do Camilo Ano e aí O que foi o ponto alto de atividade? O nosso ponto alto de atividade não tive jogos e ontem, de mês final, que tive a emoção. Praticamente era o jogo mais esperado. Era um jogo de final, entre o Espírito Santo e o Espírito Santo. O único que o Espírito Santo conseguiu ganhar para um zero, que eles conseguem marcar o golo no prolongamento. Estava um jogo intensivo, com a sua técnica. São rapazinhos bons, que sabem jogar bola. Estão contentes com aquele jogo. E aquele outro jogo de mês final também tinha a sua emoção. A parte de Cotelo e Nascendinha Rubeira. O único que ganha a Nascendinha Rubeira, ganha para 2-1. Estava um jogo também com a sua emoção. Aquele mês final de novo estava com a sua emoção, que se não conseguisse registrar mesmo, não tinha um bom documento. E hoje não está esperado, mas também não tem aquele ponto alto do nosso torneio, que é aquele dos melhores equipas, melhor classificado que isso ali. E não está esperado, mas hoje é aquele dia que atingem a expectativa. O que é o nome da Associação? Eu estou criando mensagem, e o que é que eu estou criando para fazer para mais que eu estou fazendo, e o que é que eu estou criando para alguém, se ele jura, se ele apoia. Por isso que eu estou criando, se eu estou satisfeito com ele, se está sendo criando, se eu estou criando, e o que é que eu estou criando para mais que eu estou criando. E o que é que eu vou chamar de ele? Ok. É nome de Associação. De qualquer forma, nós é uma associação nova, que se até levanta, mas não tem um horizonte, não tem um objetivo grande, que se não consegue, concretiza, e que tem um impacto só na Rubeira Fontão, mas sim na cidade de Tarefal. Nós nunca trabalhamos só com a agricultura e criação de gado, mas nós também trabalhamos com o desenvolvimento de uma sociedade inteira. E para o futuro, nós estamos pedindo colaboração de todas as instituições, quer ligar à agricultura, quer ligar a outras áreas, para não poder juntar mais, para nós não estarmos para frente. Aquele campo ali, normalmente, é um campo que já levanta o seu talento, ali na Tarefal, o seu talento de Tarefal, desse primeiro toque na bola, ali sendo, minha infância joga ali, e ainda hoje criança joga ali, e essa é a mesma situação. A autoridade competente ligada ao desporto, se isso podia, se podia, eu bebo aquela situação ali, melhorava a condição que nós jovens, se está praticando o desporto, e ainda não se na terra está jogando. Por exemplo, na cidade de Praia, há muitos campos de natureza pequenos, que se dá para a prática de desporto. Não se fala de consumo de droga, não se fala de violência e de álcool, mas nunca se foca naqueles que estão livres os jovens de que as malas que já estão feitas no social. Não foca naquele que não crê, e não naquele que nunca crê. Assim não está melhor no mundo. É, Cláudio, obrigado. Bom, se tiver alguma mensagem para os jovens que estão ali, dizer boa sorte. O seu vontade. Não, e hoje, não sei ali, não está atuando para todas as equipas para fazer bom futebol, que vence aquele que irá melhor o experiente. Obrigado.